Bahia, terra de coco, de azeite, de dendê Eu também sou da Bahia e dessa água eu vou beber Onde estou perdido? Em concretos e escombros, esperando me encontrar Choro sem horizonte Onde estou perdido? Na terra onde nasci Arranca-nos o umbigo Estraçalhado pelos cães Que devora essa nação Onde estou perdido? Dante palavras sem artigo E as leis sem parágrafos Acusa-nos de existir Onde estou perdido? Com a minha cor vermelha E sem um lar para morar Onde estou perdido? Sem a terra e sem o mato Sem a água do rio E sem o peixe para pescar Onde estou perdido? Nas muralhas que nos trancam Nessa parte de vocês Que nunca reconhece Onde estou perdido? Em seu sangue que é nosso E das tuas veias Jamais poderão tirar Onde estou perdido? Se aqui estou perdido E aqui quero me achar Que é a nossa saudação do povo cariri Na nossa língua desubucuá, quipeá Eu sou Adriana Fernandes Carajá Me auto declaro como Cariri Sapuiá de Jequié Um município localizado no sudoeste da Bahia A história indígena de Jequié Ela vem trazer uma diversidade de povos Os indígenas camurucariri Habitaram o norte da Bahia Juntamente com os paiaiá Devido a alguns conflitos Com relação à expropriação De seus territórios A violência E cometida pelos não indígenas Pelos brancos, os caraí Em mais ou menos 1866 Habitaram ali a região de Jequié Tinham vários povos que tabajaram Como os tupiniquins tramposos Que também foram Também os tupinambá de Alizense E esses índios Ao deslocarem-se entre si Eles terminaram se misturando também Um grupo com outro Por exemplo, o cariri Ele tem várias misturas Tem o cariri chocó Tem o cariri chucuru Tem o cariri sapuiá Então os cariri sempre foram favoráveis A sobrevivência E se unirem a novos grupos E lembrar Miguel Gacês e João Grosso Que foram grandes guerreiros Do povo cariri sapuiá Que defenderam com unhas e dentes A questão do território Que é a aldeia de Santa Rosa Então esses indígenas Muitas vezes Inclusive em relatos de jornais Notícias Eles foram tentar Ter a posse do território E viajavam por dias Muitos dias Até com fome E com sede Em busca aí De ter o seu território Demarcado Porém Eles nunca conseguiram A posse desse território O sol A água A mata Tudo isso São irmãos nossos Eu sinto muito Essa presença Dos ancestrais Indígenas Eu sei que eles estão Por perto Nos protegendo A presença indígena Está muito forte O chamado candomblé de cabu Sultão das matas Gentil A minha avó Olegária Era esposa De um negro Que era abertoso Que veio da região De Cortamão De Amargosa Ela Conta que A avó dela Foi pegada Por dente de cachorro Que era uma expressão Muito usada Por várias pessoas Aqui em Jiquié Onde os índios Eram capturados Principalmente os Cologuinhos Os exploradores Atacavam as tribos indígenas Eles levavam cachorros E aqueles columinhos Eram capturados Eram coados pelos cachorros E levados Ou para serem escravos Ou então as meninas Para serem cozinheiras Muitas dessas meninas Com esses aventureiros Tomavam essas meninas Como mulheres O que aconteceu Com a avó Da minha avó Nós mulheres indígenas Fomos muito afetadas Com isso Nossas ancestrais Foram violentadas Sofreram violência sexual Nossas crianças Foram raptadas E com isso A gente teve Os chamados Mestiços Elas não tem O pertencimento De ser indígenas E passam a ser Uma categoria De pardo E Através disso A gente tem Uma total invisibilidade Do ser indígena A importância De a gente fazer Esse cruzamento Entre o conhecimento Acadêmico Conhecimento teórico A pesquisa A história Mas também Sempre ouvindo Os nossos mais velhos Nesse caso Eu escuto muito A minha avó Maria de Lourdes Duarte dos Santos Ela também é indígena Caririça Puiá O pai era quilombola Então ela se dividia Entre a defesa Das causas indígenas E quilombolas E até hoje Ela mora Na cidade de Jequié Boa tarde Minha nela Deixe da boa sorte Cassutinga Emburana Nanuscada Anil Estrelado Todos eles Terretradores Inflamação A praústra A tendoria De lidar Com as plantas Naturais Com a medicina Popular Foram as cidades Que invadiram As aldeiras O que é O indígena O indígena É aquele Que tem território Aquele que está Em território E na maioria Das vezes As pessoas Elas desconhecem As narrativas Que cada um traz Dos conhecimentos Da ancestralidade E aí Mais uma vez Há uma punição São indígenas E até Esconde essa Identidade Por conta Da violenta Perseguição Que houve Na época colonial Os indígenas Que estão em Contexto urbano Sofrem muito Com relação A discriminação O preconceito E são muitas Vezes contestados Se são de fato Indígenas Pra mim Ter mais respaldo E fazer um trabalho Mais bem elaborado E pra tentar Unir esse povo Eu fundei a associação Associação Cariri Sapujá Da Santa Rosa Eu tive um sonho Mais recentemente Em 2019 Que apareciam Três homens Eles falavam Que eram De Jequié E que era Pra mim Que a gente Preocupava com Os indígenas Que estavam atualmente Mas não lembravam Daqueles que vieram Antes dos ancestrais Eu tenho procurado Eu tenho procurado Recuperar Reconstituir A história de Jequié Mas principalmente Voltado para A cultura popular E na condição De secretário De cultura e turismo Nós temos Aí a criação Do CEDOC Que é a Documentação Da história E da memória De Jequié CEDOC Dos lugares Que era o indígena Que eu conhecia De Jequié Eu comecei a conversar Com ele E ele começou A me apresentar A família dele Várias pessoas O irmão dele Que chamava Daniel Que conviveu Nessa terra de Santa Rosa E a irmã dele Dona Patrocínia Que tem 105 anos E que conviveu Também nessa área E sabe vários pontos A esse respeito O que me fez Ter o pertencimento Que ele disse Apoiar Foram de fato Sonhos E aí Algo que Eu fico muito triste Porque As pessoas Não acreditam muito Desmerecem Essa questão Que a gente tem Da ancestralidade Dos sonhos E tudo E por muitas vezes A gente atida Como mentiroso Como alguém Que está inventando E uma das formas Que a gente encontrou De combater Epistemocídios De dar voz Não somente Para nós Mas para aqueles Que vieram antes É A nossa presença Nos espaços De participação E nos espaços Acadêmicos Porque caboclo Caboclo Não tem caminho Para caminhar Caboclo Não tem caminho Para caminhar Caminha Por cima das folhas Por baixo das folhas Por todo lugar Caminha Por cima das folhas Por baixo das folhas Por todo lugar O que caboclo Caboclo Não tem caminho Para caminhar Caboclo não tem caminho para caminhar Caminha por cima das folhas, por baixo das folhas, por todo lugar Caminha por cima das folhas, por baixo das folhas, por todo lugar Que caboclo, caboclo não tem caminho para caminhar Caboclo não tem caminho para caminhar Caminha por cima das folhas, por baixo das folhas, por todo lugar Caminha por cima das folhas Por baixo das folhas Por todo lugar Porque acabou tudo